Olha a fogueira! Eu sou o Homem-Aranha! Olha, amiguinhos, a fogueira! Olha como a fogueira é grande, mas, amiguinhos, eu sou o Homem-Aranha, o Peter Parker! Confira em mim, nunca brinquem com fogo! Fogo não é brincadeira, fogo não é brincadeira! Nunca faça fogueira! Nunca faça fogueira, amiguinhos! Essa fogueira é de festa junina! Olha como é bonita! Vamos na volta, vamos na volta! Na fogueira, amiguinhos, nunca brinquem com fogo! Fogo é muito perigoso! Esta é uma fogueira de festa junina, mas é bonita, né, papai? É bonita sim, mas foi feita por pessoas que entendem, por especialistas, num lugar bem seguro! Ah, aqui tá bem quente! Ah, olha a fogueira! Ah, eu sou o Homem-Aranha! Olha a fogueira, é muito legal! Olha a fogueira! Olha a fogueira! Você tem um canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, tudo bem com você? Você conhece ele? Conhece ele! Quem é ele? O Homem-Aranha! Ah, você gosta dele? Gosto! Você gosta da fogueira? Gosto! Ah, que legal! Cadê o Coringa? O Coringa tá de férias! Mas eu tô aqui! Conhece ele? Eu sou o Veno! Ah, eu sou o Veno! Eu vou pegar você! Você é malvado! Eu sou malvado! Eu vou pegar você! O Homem-Aranha! Essa aí! O Homem-Aranha não está mais aqui! Eu vou pegar você! Você gosta dele? Não! Não, porque ele é do mal! Ih, vocês tão bonitas! Vem, sem mal! Ah, não! Fala, não gostei da frase que você falou! E o mal nunca vence! Isso aí! Parabéns! Ah, o quê? O quê? Quem apareceu aqui? O Veno! O Veno! Ah, deu! Ah, e as meninas tão falando que o bem sempre vence! É, o bem sempre vence o mal, menino! Ah, o quê? Ele apareceu aqui, babá Gê! Olha a fogueira! O quê? Atrapalhando a nossa festa junina! Ah, tá quentinha, filha? Só pode até aqui! Até aqui! Ah, o quê? O quê? É, é, o Veno! Eu vou lá! Tudo bem? Tudo bem? Ah, pra cá! Ah, amiguinhos! Longe da fogueira! Longe do fogo! Papai, sempre olhando! Papai, está aqui! Aqui, ninguém pode passar! Fala, amiguinha! Fala, fala alto! Amiguinha, quer dar um recado? Fala alto! Nunca! Fala alto! Fala você! Fala aqui, fala aqui! A amiguinha está com vergonha! Ela falou! Nunca faça fogueira em casa! Claro que não, amiguinha! Nunca pode fazer fogueira em casa! Eu queria falar! Nunca pode brincar com fogo, porque fogo é perigoso, não é? Ah, não pode não brincar com fogo, não! Nem com ferro, nem com faca, nada disso! Isso tudo nunca! Ah, olha a fogueira! Gostou da fogueira? Gostou da fogueira? Ah, eu vou levar de caramba! Ai, não! Tá cheio de menino, tá cheio de criança do bem! Ai, 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 ai! O bem sempre vai se sumar, amiguinhos! Amiguinhos, eu sou o papai, nunca brinquei com fogo! Nunca, nunca brinquei com fogo! Isso é uma fogueira feita por especialistas! Ah, e tem ali um segurança ali atrás, tomando conta! Nunca brinquei com fogo! Olha que fogueira bonita! Ah, mas ele vai pra cadeia agora! Tchau, gente!